Festa no gueto Festa no gueto Festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver o que tu tá Hoje tem festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver o que tu tá Festa no gueto Festa no gueto Festa no gueto Festa no gueto